Aqui. Eita. Olha, agora eu tenho que te pegar a carta de quem? Vou agrahar muito vocês. Prazer, Fabrícia. Você é? Fabrícia. Fabrícia. Vou pegar a sua carta aqui, Fabrícia. Fabrícia. Ah, você fez o estudo inclusivo. Isso. Obrigado pela sua carta. Eu que agradeço. Eu fiquei tudo arrepiado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E, nossa, todos sabem que a gente que eu assisto, eu fico emocionada com todas as histórias. Sinta-se agarrada. Tá? Ai, meu Deus. Você fez teste de PCR? Isso. Você tá vacinada? Tô. Eu também. Você, então, vai... Você vai ficar louco nas cartas aqui. Lidiane. Isso. Sou eu. Construindo um monte de casa? Sim. Também tô vacinada. Duas nove. Duas doses e tô com o PCR feito hoje de manhã. Então, a gente pode se abraçar. Muito obrigado. Muito emocionante. Eu que agradeço. Muito mesmo. Eu agradeço muito a vocês. Realmente, minha vida se dividiu em antes e depois, como eu disse. Muito obrigado. E seu Edson tá agora com a gente aqui. Tá. Eu sei que tá. Tá sim. Com certeza. Eu sei que tá. Foram muitos anos assistindo, muitos anos compartilhando histórias, emoções, alegrias e... Quando eu escuto a tua voz na televisão, automaticamente ele tá do meu lado. Ele fez essa conexão, né? Não é à toa que a gente tá aqui. Não. Não. Eu não imaginei isso acontecer. Mas, quando eu recebi a ligação, foi até um momento interessante, porque eu tava assim, pensando, pô, eu podia ganhar um presente. E dois minutos veio a ligação do pessoal da produção. E aí eu disse, nossa, é o pai que tá fazendo isso. E também tem gente lá em... Cadê o Henrique? Tá aí? Fala, Henrique. Fala, Luciano. Tudo bem? Você tá onde? Tô um pouquinho longe. Tô em Cracóvia, na Polônia. Tá na Polônia, cara? Isso aí é um apartamento ou é um quarto da universidade? Aqui é um quarto do dormitório da faculdade. Cara, lendo a sua carta, eu me lembrei do Jonas. Eu me lembrei do dia que eu entreguei a casa do Jonas, da mãe dele. Eu fui lendo a sua carta e aquela imagem veio na minha cabeça. Eu lembro, aquele dia me veio na memória, assim. E o Jonas virou referência mesmo. Eu fico muito feliz que essa molecada toda te inspirou. Muito, muito mesmo. E eu tenho certeza que essa trilha de educação aí que você tá fazendo é a mais poderosa. Com certeza, com certeza. Eu acho que é o melhor caminho, a melhor ferramenta pra conseguir uma mudança, assim, tanto na sociedade quanto na própria trajetória que eu tô trilhando, assim. E que eu acho que... Bom, eu espero que também encoraje muitos outros jovens que se assemelham, né, com a minha trajetória, com a trajetória do Jonas também. Muito obrigado pela sua carta. Fiquei muito emocionado quando eu li todas as cartas, na verdade. A sensação é de que valeu a pena, sabe? De que valeu a pena. Com certeza. Valeu muito a pena, né? Só de gente igual eu. Nunca pensei em voltar a estudar, assim. Eu sempre tive muito carinho pelos estudos, só que na época eu não tinha condição. Aí eu tive que sair, né, abandonar a escola. Aí agora, depois de mais velha, já casada, aqui eu retornei. Eu vi no seu programa e eu ainda quis ir mais longe, quis ir pra faculdade. A gente sempre fala... Cara, quando eu falo a família do Caldeirão, de fato é essa. A gente trabalha muito, todo mundo, tem gente, muita gente que tá... Hoje é o programa 1099. A gente vai ter feito 1099 caldeirões ao longo desses 21 anos. E a gente sempre fala que é um programa de calda longa. O que quer dizer isso? Que quando termina... A gente fala, ah, quando termina as letrinhas, os créditos, as histórias continuam. E eu acho que vocês materializaram pra mim hoje aqui... Isso que a gente acredita. Porque vai além dos personagens, das histórias que a gente contou. É a repercussão, o impacto positivo que essas histórias podem ter em alguém que não tinha nada a ver com o que a gente tava fazendo. Então é muito, muito importante. Assim, acho que nesse momento, acho que coloca uma placa, celebra, marca, materializa o que a gente acredita. E vai continuar sendo assim. Vai. Muito obrigado. E isso passa de gerações pra gerações, né? Porque eu penso assim, como eu fazia isso com o meu pai, eu quero que meus filhos façam isso comigo. E assistindo o programa também, porque é uma coisa que ali tem incentivo a coisas muito boas, né? Educação, esporte, histórias de sucesso, alegrias. E é o que eu vou querer que meus filhos façam. Espero que eles vejam esse recado e eles agora, no domingo, que acompanhem como eu acompanhava o pai na história. Te agradeço. Eu acho legal isso. Muito legal. No meu caso, muitas outras pessoas já estão diretamente envolvidas, né? E acredito que depois disso, outras muitas ainda queiram, ó, é possível a gente fazer isso. O ser humano é isso. A gente tem que ver a necessidade do outro. Prestar atenção no outro. Prestar atenção no outro. E a gente que pode fazer, tem que fazer, sabe? E obrigado. Realmente, vocês que ensinaram isso pra mim. Muito obrigado. Obrigado aí por compartilhar, mesmo. É isso. E não me esqueçam, hein? E nem em Cracóvia, pra me esquecer, combinado, Henrique? Você tem que... Não, não, não vou esquecer, não. Continue mandando notícias. Quero saber como é que vai ser a sua carreira profissional depois dessa trilha que você tá correndo atrás aí da educação de qualidade. O objetivo é voltar, Luciano. O objetivo é voltar futuramente pra contribuir, sabe? Eu... Meu desejo é deixar um legado no Brasil. Eu acho que as boas cabeças que estão se preparando, talvez seja a maior riqueza que a gente tem pro futuro aqui. Então volta, tá? Não, pode deixar. Pode deixar. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Muito legal. Legal mesmo. Obrigado, viu? Super legal. Obrigado aí por compartilhar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho que você fez. Obrigado. Acho que fica essa sensação. A gente fez tudo o que a gente podia, o melhor possível, nesses últimos 21 anos, aqui no sábado. E eu acho que vocês fizeram aqui hoje pra mim é a prova de que as sementes que a gente plantou e que a gente acreditou que elas podiam geminar, não só geminar, como geraram frutos maravilhosos. Aquela fase, fazer o bem não importa quem, é um pouco isso. tentar fazer o bem a gente que você não imaginou que você estava fazendo e aqui se materializou. Eu acho que a gente coloca um ponto final nesse ciclo com a sessão de missão cumprida e de muita felicidade. Que venham os próximos. O Caldeirão do Hulk já não é mais. O Caldeirão do Hulk já foi. O que foi o Caldeirão para você? O Caldeirão do Hulk ainda é, até subir o crédito hoje. Semana que vem, o Mignon assume. Hoje ainda é nosso, tá? Porque eu tenho ciúmes dele. Mignon, bem-vindo, mas eu tenho ciúmes. Qual foi a pergunta mesmo? O Caldeirão foi para você. Ah, o Caldeirão foi para mim. Acho que a coisa mais transformadora que o Luciano, filho da Dona Marta, editor Marcelo, já passou. Foi submetido. me fez uma pessoa melhor. E aquela sensação de que valeu a pena. Eu conquistei todos os meus sonhos. Aqui. Lift up your heart Singin' Mercy, will we overcome this? Oh, one by one Could we turn it around? Baby, Carry on Just a little bit longer And I try to give you what you need Me and you and you and you I just want to be free, yeah, yeah But you see All the world is just as we've made it And until we got a new world I got to say that love is not a whisper or a weakness I got to say that love is not a whisper or a weakness